É isso aí pessoal, hoje o furo total é aqui no Magreb Bar. Aqui vai rolar um desfile com modelos exclusivos, modelos belíssimos e vocês vão ver de perto o que elas tem a apresentar na passarela. Me acompanha. Como é que está correndo esse concurso? Está a correr como está esperado, a noite está fantástica, o público muito bonito e está aquilo que eu preparei para toda a gente. Espero que cada um esteja a gostar. Próximo projeto? Sim, neste momento o projeto é a minha próxima agência, que foi um projeto que andei a estudar com a minha mulher. Ela é modelo profissional, andou a estudar e estamos agora com a abertura em Gaia da festa de Star Models. Esta é a nossa festa de lançamento. Já temos um próximo desfile em Abril e é isso que nós estamos a apresentar neste momento. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Concretizamos o sonho de abrir uma agência e estamos bastante felizes com isso. O próximo desfile vai ser quando? Já talvez em abril. Ainda não está nada decidido. Ok, pessoal. Em abril estaremos aqui coladinhos para poder marcar e registrar esse grande evento. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música 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 Muita gente bonita e eu estranhei que você não foi participar de um outro rosto. Não, não era justo. Eu, como representante do Magrego, participar de um desfile na casa. Você é modelo? Não. Não é? Gente, deveria. Deveria ser modelo. Mas pronto, tudo bem. É o seguinte. O que é que você achou desse mega evento? Eu acho que foi muito bem. Foi bem organizado pela Tânia, pelos DJs, sabe? Mas quem sabe, todos os eventos estes poderão surgir aqui no Magrego. Eu acho que foi muito bem. Estávamos à espera de uma boa casa e acho que um bom que fizemos. O Magrego, isso é uma casa conceituada. Um público maravilhoso, bonito, jovem. Qual a agenda que você poderia passar para o pessoal que está ali com a ladinha na tela? Neste momento, estamos a abrir apenas ao fim de semana. Sexta e sábado. Sexta-feira, temos o DJ Xavi na cabine. Ao sábado, é o DJ Rosicky. Temos tido boas noites. Estamos a tentar abrir mais dias da semana. Esperemos que corra bem e ser bem conseguido. É isso aí, pessoal. É o toató.com, aqui no Magrego, no Cais de Gaia. Venha aqui, dê um pulinho. Comparência. Transcrição e Legendas Pedro Negri 1 2 3 2 3 1 2 2